Infelizmente, sabemos que não duramos para sempre. E quando uma doença séria nos atinge, e não há mais o que os médicos possam fazer, surge a equipe que tem por objetivo melhorar a qualidade da vida daquele paciente terminal. Esses são os cuidados paliativos. Eles não se centram na duração da vida, mas em dar ao paciente chances de viver bem o tempo que lhe resta. Oferecem assistência humana e melhoram a qualidade de vida, por meio do alívio do sofrimento, do tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicológica e espiritual. Geralmente, é feito por uma equipe multiprofissional, formada por psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, assistentes sociais e até mesmo pastores ou padres. Em que momento uma equipe de cuidados paliativos pode ser acionada? Como funciona o tratamento? Ele é feito no hospital ou em casa? Acompanhe o nosso bate-papo e saiba mais. Muito bem, olha aqui, eu estou recebendo aqui, você sabe, eu gosto de falar porque eu tenho a maior alegria e é uma honra para a gente receber o doutor Júlio Pereira. O doutor Júlio Pereira é uma referência na neurocirurgia, um dos maiores neurocirurgiões do mundo. Ele é aqui, ele é médico do Sírio Libanês, da Beneficência Portuguesa. E o doutor Júlio, ele é responsável pelo maior canal do YouTube de neurocirurgia. Neurocirurgia, né doutor? Tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, 870 mil no YouTube. Maior canal de neurocirurgia do mundo, do mundo. O doutor, ele é autor de três livros, né, últimas cartas do médico, após um tumor cerebral e escrito em letra de médico. Muito interessante, doutor, obrigado. Obrigado. Eu fico sempre muito feliz, eu gosto de repetir isso, porque realmente eu acho muito, muito importante a presença do senhor aqui. E olha, o senhor não imagina como eu encontro gente falando que, por causa do que o senhor falou aqui, muita coisa, elas foram procurar, foram viver, tá? Muito mesmo, o senhor não me faz ideia. E quando a gente veio preparar esse tema, né, de cuidados paliativos, aí uma moça lá na igreja falou, eu adoro ver você naquele padre, tá vendo? Porque ele é culto, né, e ele fala com a simplicidade, né? Aí eu fiz assim, não, então vou pegar da história, né, de onde surgiu o cuidado paliativo, né? Paliativo, é, paliativo. O palio veio daqueles cavaleiros da Idade Média e remota à igreja católica, né, que ele usava para proteger, para confortar. E a igreja católica, na época das cruzadas, ela, dentro dos monastérios, tinha os hóspedes, que eram justamente locais de cuidado de pessoas crônicas. E olha como está tudo ligado, né? Interessante, é. O cuidado paliativo, o nome é do latim do palio, que é justamente essa ideia da proteção dos cavaleiros que levavam para a igreja. Interessante que na época dessas cruzadas, existiam muitas ordens hospitalares, muitas ordens hospitalares, que era para cuidar das pessoas, cuidar. E quando a gente fala cuidar das pessoas naquele tempo, a gente não está falando nem curar, era só cuidar, porque às vezes nem cura tinha, né? A maioria, antibiótico é de 1940, então não existia quase pouquíssima coisa para se fazer de medicamento. Então era praticamente mostrar misericórdia ali, dando um cuidado, um cuidado. O sentido do cuidado paliativo, é esse hoje o objetivo do cuidado paliativo? O que acontece? A ciência foi organizando, né? Quando chega em 1960, uma médica que também era enfermeira, que também inglesa, que também era assistente social, ela viu, a gente tem que ter o cuidado geral da pessoa. Existe a parte espiritual, existe a parte médica, existe a parte social da família, e ela criou esse conceito de cuidados paliativos, em 1960, né? Depois, nos Estados Unidos também, outra médica, psiquiatra, também teve essa ideia e se expandiu. Em 1990, a OMS definiu como área da medicina e depois o Conselho Federal, em 2009, então é tudo muito recente, padre. A Organização Mundial da Saúde definiu como uma área da medicina? Esse cuidado é global da pessoa. E aí, aqui, mas é o Conselho Federal, aqui no Brasil, que... Aqui no Brasil, em 2009, no novo Código de Ética, é muito novo, é muito novo. E é curioso, padre, que quando a gente está discutindo, ele inclui essa definição de cuidado paliativo à parte espiritual. E faz parte do cuidado paliativo? Faz parte do cuidado paliativo. Isso é curioso, porque assim, medicina é ciência, neurocirurgia a gente fala o tempo todo de ciência, né? E tudo que eu me baseio é numa definição técnica, científica, né? Sim, sim, sim. E quando a gente vai para algumas áreas, a gente percebe que o ser humano é muito mais do que isso. Muito mais do que só aquilo que você está lidando ali, né? Eu estou lidando. E chega um momento que a gente, médico, eu sei que é difícil, mas a formação médica, sim, é uma batalha. A gente usa esse termo, né? Batalha, guerra contra doença, isso e aquilo. Mas somos seres biológicos e todos vamos morrer. E na minha área de neurocirurgia, a gente lida muito com cuidados paliativos, porque tem muitos tumores. E eu falo francamente com meus pacientes, que não existe cura hoje. E aí, para a pessoa, é muito sofrimento, porque o médico que cuidou dela, o médico que operou, o médico que mandou para o oncologista, que fez quimioterapia, fez rádio, ela vai olhar para ela e vai dizer, do ponto de vista técnico, médico, sua doença não tem cura. Tá. E aí, como é que você vai lidar com essa pessoa que ouve isso, né? E aí, entre os cuidados paliativos, são pessoas, uma equipe multidisciplinar, treinada, que envolve a parte espiritual também, envolve psicólogo, envolve enfermagem, envolve médico. Treinado para lidar com esse tipo de pessoas que tem uma doença sem cura, mas que ela vai continuar tendo a qualidade de vida, né? Porque a pessoa está morrendo, né? Então, isso é. Quando fala assim, cuidados paliativos, a pessoa fala assim, pronto. Já era. Entregou os pontos. Não é isso. Não é isso, né? Não é isso. O que acontece é o seguinte, a medicina, né, sempre foi muito dual, vida e morte, cura, não cura, né? E a gente médico é treinado assim, tanto que cuidados paliativos não tem cadeira em faculdade nenhuma aqui do Brasil. Não tem. Não tem. O estudante hoje já começa a passar, mas é tudo muito novo, né? Então, a frustração, para mim mesmo, neurocirurgia, até esse livro que eu escrevi após um tumor cerebral, era isso, né? Eu fiz assim, e se eu tiver um tumor cerebral? E foi curioso, porque eu li um artigo da New York Times falando assim, como os médicos morrem, mostrando que o médico morre diferente da população geral. Que interessante. Ele faz menos procedimentos, ele tem um cuidado diferenciado. Aí, por quê? Como dentro da medicina, a gente tem que incluir isso para toda a população. E aí, os cuidados paliativos, hoje em dia, qualquer hospital de ponta vai ter cuidados paliativos. No SUS, em 2018, o Ministério da Saúde diz que é necessário, mas está muito lento, tem pouca coisa. E a gente percebe que quando a gente bota o hospital científico de ponta, tem a parte espiritual incluída também. Então, isso é bem curioso, padre, porque o ser humano não é só o físico. E na hora que você vai adoecer, na hora que você tem uma doença sem cura, o que vai dar bem-estar para a sua família, que muitas vezes você vai morrer, ela vai ficar aqui, vai ser essa abordagem multidisciplinar que vai incluir esse médico especialista em cuidados paliativos. Gente, que interessante. Olha, essa visão dos cuidados paliativos, para mim até é diferente, porque o cuidado paliativo dava a impressão para mim que o médico falava assim, não sei mais o que fazer, então... E não é isso, não é isso. É até uma atitude corajosa de dar qualidade de vida para essa pessoa. O senhor deve notar isso também, porque às vezes tem paciente que fala assim, e doutor, meu parente foi visitado pelo padre, está mal, né? É que a pessoa quando vai, precisa de uma ajuda espiritual porque a pessoa está morrendo, não. A igreja tenta mudar essa visão, até hoje, muito, porque você não chama o padre só na hora da morte, você chama o padre para levar o conforto em qualquer momento ali, né? Os cuidados, tem um VT interessante aqui agora, os cuidados paliativos são importantes para todos os pacientes. A gente vai ver agora um dos pacientes com câncer, né? Isso, né? Em 2015, a estudante Anne Carrari tinha 40 anos e ouviu de um médico que teria apenas 20% de chance de estar viva em até 5 anos. Fazia cerca de um ano que ela havia sido diagnosticada com câncer de ovário em estágio 4, ou seja, seu estado era extremamente grave. Assim, ela começou a receber o atendimento da equipe de cuidados paliativos. Em uma reportagem realizada pelo jornal Estado de Minas, Carrari disse que já teve mais medo da morte, porém, conviver com essa ideia possibilita que ela encare a finitude e dê valor para o presente. Entretanto, teme o sofrimento que sua morte causará para a sua família. Carrari tem três filhos e é casada há 30 anos. Com orientação da equipe de cuidados paliativos, já deixou documentado como deseja morrer. Antes de ser diagnosticada, a estudante viu sua sogra receber cuidados paliativos por conta do avanço de um quadro de Alzheimer. Mesmo sem reconhecer ninguém em volta, a sogra de Carrari teve uma equipe ao seu lado e a família em suas últimas horas. Assim, viu a importância que os cuidados paliativos teve, não apenas para o paciente, mas também para todos ao redor. Mas os cuidados paliativos são apenas para paciente em estado terminal, doutor? Isso. Primeiro, essa definição de terminalidade é mais ampla do que a gente imagina, né? Para o senhor ter ideia, padre, dá uma ideia quando fala, vai colocar a equipe de cuidados paliativos que é para morrer logo, ou que está morrendo em poucos dias ou semanas. Hoje em dia, essa definição é muito mais ampla, tem pacientes com terminalidade que podem viver até anos. Então, a grande questão é a doença não ter uma cura. Então, de um modo geral, existem doenças que elas não têm cura e vai abreviar a vida de forma intensa. Às vezes, os planos de saúde, nos Estados Unidos é bem comum, eles até definem seis meses, mas essas frases, o médico deu 20 dias, 30 dias, isso não existe. Isso não existe, o mundo geral não existe. Geralmente, é muito comum a gente escutar, ah, o médico me deu só seis meses, ah, o médico... Não existe. Não existe. Eu acho que nenhum médico faz esse tipo de coisa. Preciso ter ideia de onde saiu isso, né? Existem estudos retrospectivos que você fala a expectativa média de uma determinada doença. Então, por exemplo, glioblastoma, que é um tumor que eu li, a expectativa média, dois, três anos. Só que existem longos sobreviventes nessas doenças e quando se individualiza, não há sentido você dar tempo de vida. Dá tempo de vida, verdade. Eu até brinco com meus pacientes, eu falo, eu estou morrendo? Aí o paciente fala, não, eu fiz, estou. Todo mundo está morrendo, né? É verdade. Mas quanto à minha expectativa de vida? Se for igual aos brasileiros, eu tenho mais passado do que futuro, né? É verdade, é verdade. A expectativa de vida está há 70 e poucos anos. É verdade, é verdade. Então, assim, é muito difícil isso. E essa definição outra é que quem entra em cuidados paliativos, já existe evidência científica que essas pessoas, elas têm uma expectativa de vida melhor e maior. Melhor? E maior. Interessante. Tanto a sensação dele da família. Porque ela começa a encarar isso de outra forma. E também, padre, uma coisa interessante, ainda mais para a minha área, a neurocirurgia, porque você começa a ponderar os procedimentos. Eu sou neurocirurgião, o que eu sei fazer é operar. Mas até onde eu vou? Vale a pena uma nova cirurgia? Não vale? Qual o risco disso? Quanto vai inserir a qualidade de vida? Quando você compartilha isso com a equipe, tanto para o médico cirurgião é muito melhor, como para a família que vai decidir, opera ou não opera. O brasileiro, o latino é muito assim, vamos até o final, vamos lutar. E, na verdade, o que você tem que focar é na qualidade de vida da pessoa e na decisão dela. Doutor, o que é que define que a gente vai começar ou você vai entrar no cuidado paliativo? É o médico? Geralmente é o médico. A dificuldade no Brasil é essa, porque, por exemplo, sou neurocirurgião, então o paciente tem um tumor, ele me procura. Isso. E eu vou cuidando dele. Chega um determinado momento, nessa conversa comigo, com ele, eu boto esse ponto e explico o que é, senão a pessoa assusta. Sim, sim. Ela quer dizer, eu estou morrendo, o médico abandonou meu tratamento. Isso, isso, é da impressão que dá. E aí, quando ele começa a entender que vai ter uma pessoa administrando esse cuidado de saúde com ele, colocando a família, aí a pessoa gosta. É interessante que todo paciente de cuidado paliativo é quem faz mais propaganda do próprio cuidado paliativo. Do cuidado paliativo. Porque a experiência dele, eu até brinco com o paciente, o paciente, ah, doutor, mas você aborda tão legal, você é humano, eu fiz. É uma técnica, né? Então tem que ter treinamento, tem que ter equipe multidisciplinar, não sou eu neurocirurgião que tenho competência para fazer isso. Doutor, e o médico tem que ser sempre honesto com o paciente? Sempre. O que eu costumo dizer é o seguinte, quando você vai lidando com alguém, depende muito das perguntas. Quando eu comecei lá atrás, medicina 2001, tinha essa cultura, não fala câncer, não fala tal palavra, né? Hoje em dia com a internet as pessoas já mudaram, mas normalmente a família, ela administra. Então tem família que entra antes na consulta e fala, ó, doutor, não vamos usar tal palavra não, porque ela teve um sofrimento com a irmã. E às vezes você fala, mas hoje em dia, normalmente o paciente quer transparência. A grande maioria, mesmo idoso. O paciente quer, ele não quer ser, tipo, enganado. Ele não quer. O ser humano é o único animal, padre, que tem noção da finitude. É isso, a gente já tinha falado disso antes. É o único que sabe que vai morrer. O único que sabe que vai morrer. Isso é muito forte. Quando você está doente, você entra nesse modo automático e muitas vezes você está achando que amanhã... Amanhã, eu até brinco com os pacientes e eu conto essa história para eles, que teve um paciente que estava em cuidados paliativos, tudo acompanhado. Ele piorou, as filhas todos fora do Brasil, eu fiz manda, vim todo mundo. Veio a família, aquele transtorno e tal, o cuidados paliativos acompanhou, ele estava... Daqui a pouco ele começou a melhorar, foi de alta. Aí eu brinquei com a família, eu falei, desculpe o transtorno. Mas assim, medicina é assim, né? Você não vai para abreviar a vida de ninguém, mas dentro da lógica científica, você criava a expectativa que aquele paciente ia ter poucas horas ou dias de vida. E como a família era toda fora do Brasil, eu tive que comunicar a minha impressão. Só que não ocorreu como eu imaginava. E dá bem, né? Como não é matemática as coisas que... Não, é matemática. O doutor, o cuidado paliativo, ele tem vários, ele aborda de várias formas, mas uma das coisas centrais é a questão de dar uma qualidade de vida, dignidade, tudo isso. A dor é uma das coisas que mais tira essa qualidade de vida. Perfeito. Quais são os sofrimentos que a gente mais vê no cuidado paliativo? O sofrimento físico, e aí é um preconceito muito grande com morfina, com drogas. Às vezes a família acha que está dando morfina para a pessoa morrer e não é, às vezes é para tirar dor. É para tirar dor, é. E muitas drogas dessas que o médico do paliativo usa, que a gente usa, que dá uma sensação de bem-estar e é necessário utilizar para o paciente, né? Tem o sofrimento psíquico também. Sei. E tem a questão do sofrimento da espiritualidade. Espiritualidade, isso. Porque você está perto da finitude, tudo fica muito mais intenso da sua religiosidade, e como você, médico, que eu sou das ciências, vou lidar com isso? Eu não tenho treinamento para isso. Vai ter que vir um padre, vai ter que vir um pastor, vai ter que vir um médico do cuidado paliativo fazendo esse meio de caminho junto com o psicólogo. Mas eu acho interessante. São três áreas que vão trabalhar junto ali. O alívio físico para ele não sentir dor, o alívio psíquico para ele não sentir angústia, e o alívio espiritual para ele não sentir angústia. Eu até brinquei com o senhor, né, que a neurocirurgia é muito da ciência. Eu vou decidir se eu opero ou não baseado na ciência. Então, eu sou muito objetivo nas minhas decisões. Aí eu brinquei com o senhor da última vez, que às vezes o paciente me quer como fiscal de milagre, né? É verdade. Foi milagre ou não foi? Qual era a porcentagem? Eu falo, não, a gente faz o que tem que fazer. Isso. O médico dos cuidados paliativos junto com o psicólogo, com o padre, ele tem uma abordagem completamente diferente, né? E essa parte de espiritualidade o paciente requer. É impressionante. Ele vê a figura de médico como autoridade dentro do hospital, mas muitas vezes a gente não tem nem treinamento, nem conhecimento técnico. E os cuidados paliativos ajudam muito nisso. Eu vejo, olha, eu vejo, eu já presenciei muitas melhoras depois que eu fui visitar no hospital. Com certeza. A gente, como padre, a gente visita muito por causa do sacramento da unção dos enfermos. E eu vi muita gente falando assim, olha, eu melhorei depois, porque às vezes o que estava deixando a pessoa mal era angústia ali naquele sofrimento, senso, e de repente a pessoa fica bem. E padre, isso é ciência. Eu costumo dizer que o paciente tem um Google médico que é o PubMed, tem estudos mostrando do impacto da espiritualidade. Por isso que qualquer hospital de ponta, entre aí nos sites, quem for dizer o PubMed, vai estar lá a parte espiritual, vai ter capelania, vai ter isso. Porque do ponto de vista do físico, do científico, isso tem impacto. Muita coisa na medicina, até brinco com o paciente, a gente não sabe o porquê das coisas. Mas se funciona, aquilo vai ser estruturado e vai ser. Por isso que a espiritualidade sempre vai entrar, inclusive no conceito da OMS de saúde, nesse âmbito. O Vietére é sobre o que mesmo? Ah, do luto. Do luto. Tem um muito interessante sobre, não só com os cuidados paliativos, mas também com a questão do luto, a gente vai ver sobre esse processo. Veja só. O luto é uma experiência universal, mas a forma como diferentes culturas o vivenciam varia significativamente. As práticas, rituais e percepções em torno da morte e do luto refletem as crenças, tradições e valores de cada sociedade. Por exemplo, em algumas culturas ocidentais, é comum haver um período de luto após a perda de um ente querido, onde as pessoas podem vestir roupas escuras, realizar funerais e ter rituais específicos para homenagear o falecido. Na tradição judaica, por exemplo, é comum fazer um rasgo na roupa de quem está de luto. O ritual é chamado de keriá e seria um sinal tradicional de luto desde os tempos bíblicos. Independentemente das diferenças culturais, o luto é uma experiência emocional complexa. É uma oportunidade para as pessoas se conectarem com suas crenças, encontrarem significado na perda e buscarem consolo na comunidade e nas tradições que oferecem apoio durante momentos de dor. Cada tradição religiosa tem esse processo do luto muito bem elaborado. Na igreja católica, a gente tem desde o atendimento à pessoa, ao cemitério, à benção da sepultura, à missa de sétimo dia e outras tradições religiosas vão ter esse momento de abordar a morte. Mas isso é muito importante, muito importante. Agora, doutor, além do paciente em cuidado paliativo, a família também é atingida, de certa forma, por esse momento, né? O que acontece é o seguinte, é curioso isso, que o paciente que está adoecendo com a doença em cuidado paliativo, ele fica muito preocupado com a família. Família, né? Ele sofre pela família. E a família, no caso, ela fica muito, a gente que é latina, é muito assim, emotivo, do eu vou fazer o melhor. E essa definição, o que é que é o melhor? É operar novamente o que o Júlio está recomendando e o que o cuidado paliativo acha, mas se Júlio operar e esse paciente ficar pior e ficar na UTI e não sobreviver, eu venho curtar a vida. E essas crises todas, elas melhoram quando tem a família. Família. E eu brinco com o paciente, eu falo assim, na vida não existe hipótese nula, né? Que na ciência a gente usa. Não tem como testar. Se operar vai para esse caminho, não. Então, você tem que decidir e esquecer, às vezes, os outros caminhos. Então, essa que é a grande dificuldade e uma equipe multidisciplinar ajuda nisso. Existe alguma questão ética em relação a que, quando se trata do cuidado paliativo? Existe. É o seguinte, é uma confusão das pessoas entre eutanásia, cuidados paliativos, isso, orto-eutanásia, né? Isso. A eutanásia, no Brasil, não é um tema debatido, né? Existe lá fora, na Europa, a gente sabe que tem lugares que tem, né? Mas, hoje, aqui no Brasil, qual a grande questão do cuidado paliativo? Hoje, a gente sabe que até aumenta a expectativa, isso é uma coisa. Além disso, o sofrimento é o controle dessa questão do sofrimento. E o paciente, ele fica o centro do cuidado. Ele vai definir até onde eu quero ir. Me levam de novo para a UTI ou não me levam? Júlio, vou operar novamente ou não vai? Ele começa a definir. E aí, tem uma equipe treinada para isso. Então, normalmente, quem não está no ambiente hospitalar e a família, quando ouve essa palavra a primeira vez, ela acha que vai matar. Isso. Que vai deixar para lá, vai ficar de canto, então não vai pensar mais no tratamento, quando, na verdade, não é isso. É, realmente, o foco na qualidade de vida de uma doença que, a princípio, está nesse contexto de terminalidade. A pessoa não tem um tratamento que vai reverter completamente a doença. É interessante, o senhor citou, mas é interessante. A igreja tem uma distinção e tem uma informação sobre ela. Nós temos a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Distanásia que, nos Estados Unidos, eles chamam de obstinação terapêutica. Eu acho que é obstinação. É uma falha, é uma falha. Então, na igreja, eticamente, na igreja, a eutanásia é condenada. Quando você provoca a morte da pessoa. E curta o tempo de vida. A ortotanásia é a mais ética, porque você dá qualidade de vida até a pessoa inspirar. Foi que o Papa João Paulo II, ele assumiu, ele quis que fosse aplicado nele a ortotanásia. Ou seja, deixa eu morrer em paz, dando todo o cuidado. Agora, a distanásia, que é a obstinação terapêutica, é aquela que você faz de... Submete ao sofrimento a pessoa. E é uma falha nossa da medicina mesmo. Porque a gente lida com a doença como se fosse uma guerra. Vou vencer a doença, vou fazer isso. E vai fazendo a pessoa sofrer. Na minha área de neurocirurgia, é uma área difícil de lidar com isso. Porque você lida com doenças graves, procedimentos arriscadíssimos. E você vai ter que conversar com a família. O jeito que você fala vai decidir a ele se ele vai ou não para aquele procedimento. Então, quando você compartilha isso com o oncologista, com o clínico, essa decisão é compartilhada. E eu brinco com o paciente, eu falo, cada um tem as suas ferramentas. E para quem é martelo, tudo é prego. E o cirurgião, o que ele sabe fazer? Operar. Então, a gente fica o tempo todo nessa luta para dizer assim, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. E não é fácil. Eu imagino o sofrimento seu, como médico, da pessoa também colocar uma carga nos seus homens. Tipo assim, mas se você operar, vai ficar em estado vegetativo da sua área? Muitas perguntas. Então, tem medo de, de repente, achar que, de repente, o que você possa fazer, isso vai trazer alguma coisa pior. E é comum, Padre, que eu brinco até com o paciente, quando você fica doente, você fica que nem criança. O senhor deve notar isso também na parte religiosa, né? Uma pessoa completamente vulnerável, com aquelas frases, chavões, que são difíceis. Tipo, se fosse sua mãe, você operaria ou não operaria, né? Isso, isso, é. E cada pessoa é uma pessoa, né? E você tem que colocar isso, assim, minha mãe é uma pessoa, você é outra pessoa. Eu vou te colocar todas as ferramentas. E além, aqui no Brasil, é muito forte a medicina paternalista. Como se o médico soubesse de tudo. E eu vou decidir por você melhor do que você mesmo. Quando você começa a individualizar, a pessoa fala, é verdade. E aí ela quer participar mesmo da decisão. Acho muito difícil hoje o paciente terceirizar. Ele quer entender os prós e os contras, tanto que hoje ele ouve outras opiniões, eu até recomendo isso, né? Isso, o senhor falou daquela vez, o senhor até acha bom, né? Vai ouvir outras pessoas, né? Eu acho bom, eu acho bom. Tem paciente que fala, ah, você fala mais bonzinho, o outro foi mais duro. Eu fiz, faz a média dos dois, é melhor. Então, assim, essa parte da medicina, de você participar, é mais difícil, mas é o melhor para todo mundo. Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Eu brinco com o paciente, eu vi, mas não é minha mãe que vai operar, é você. E você é diferente dela. Então, eu vou te explicar os prós e os contras e a gente vai decidir junto. Tem uma pergunta para o doutor, né? Vamos ver. De que modo a fé pode fortalecer uma pessoa em cuidados paliativos? Interessante. A gente já tinha falado isso. Isso é curioso, padre. O que é que eu estava até conversando no grupo com outros colegas, né? Esse debate, né? Tanto da oração, como da meditação, né? Hoje em dia, o PubMed, que é o Google Médico, ele traz para a ciência o que acontece. E quando ele traz para a ciência o que acontece, o grande foco da sensação de bem-estar é impressionante quanto melhora. Sei, sei. Então, assim, eu até brinco, assim, eu sou cristão desde pequeno, né? E quando eu fui para a medicina e para a ciência, eu botava muito meu pai na parede, né? Porque traz um... Você quer... É, que nem o senhor, quando vai estudar filosofia, você começa a se questionar um monte de coisa, né? Você começa a se questionar, é verdade. Eu brincava com meu pai, eu fiz, ô pai, por que os países cristãos não têm maior expectativa de vida? Se a fé poderia modificar, né? Que tipo de haver? Aí ele falava muito com isso. Júlio, a vida, o tempo de vida é muito pessoal, é de cada pessoa. Então, tem coisas que você traz para a objetividade, na minha área de neurocirurgia tem que ser objetivo. Essa cirurgia funciona ou funciona? Não tem muito meio termo, né? Tem meio termo, é verdade. Você tem que ter essas definições, né? Esse remédio funciona ou não funciona? Como aconteceu com a vacina, né? Vai ter estudo e vai dizer, funciona ou não funciona, né? E no caso da espiritualidade, o foco é outro. O foco não é a expectativa de vida, é a qualidade de vida. E é impressionante, padre, quanto ao conforto. A pessoa está próximo da terminalidade, né? Ela está com mil questionamentos e a espiritualidade dela vai influenciar nessa fase final de vida dela. E isso a ciência comprova. Doutor, muitas vezes o cuidado paliativo, ele é feito até na casa da pessoa, né? Talvez seja melhor até, né? É isso. Porque o ambiente da casa, da família... O que acontece, padre? Tem algumas dicotomias que não são tão verdades. Por exemplo, dá a ideia assim, é sempre melhor morrer em casa, mas às vezes não. Às vezes não tem uma logística boa, às vezes a família não está preparada, às vezes o paciente não quer, né? Além disso, antigamente não era dada a possibilidade. Então, eu brinco até com o meu paciente, eu falo assim, ó, hospital no Brasil foi feito ou por igreja ou por militar. Então, é tudo muito rígido, né? Rígido, é verdade. Sai do quarto, a comida é essa, isso e aqui. É mesmo, é verdade. Não pode, né? Tudo muito não pode, não pode. São estruturas rígidas, né? De regras, né? Hoje em dia está melhorando, né? Então, hoje em dia, poxa, a pessoa está doente, ela não pode um sorvetinho? Será que não pode? A doença dela não está em cuidados paliativos? Então, essa flexibilização tem melhorado muito. O adoecer e onde vai morrer é a mesma coisa. Existem famílias que não têm estrutura, o médico do cuidado paliativo vão fazer isso, né? Então, de repente, você não vai ter essa estrutura que dê esse conforto para a pessoa em casa. Perfeito. Já é o contrário quando a gente pensa em UTI. Geralmente, o ambiente de UTI, ambiente de cirurgia é muito estressante. Então, o paciente, ele não gosta daquele ambiente. Por isso que essa individualidade, essa particularidade, como é a questão social, a família está preparada, eles têm condições disso, né? Mas, no geral, a gente percebe que o seu ambiente, o seu conforto com as suas regras é muito melhor para a maioria dos pacientes. E os convênios têm investido em home care, é até mais barato para eles, né? Ah, é barato para eles. Faz o tratamento em casa. Faz toda a estrutura, leva. Tem um monte de briga legal, né? Porque é o custo, é, não é, mas assim, no geral, está melhorando bastante no Brasil. Doutor, existe uma expressão que o pessoal usa que é para significar alguma coisa. Ah, mas o médico desligou os aparelhos, né? Como se você chegasse, ela desligasse o botão e a pessoa morresse. Não é isso, né? Não existe isso, né? O que acontece é o seguinte, pai, tem muitas definições que são novas. Antigamente, antes da UTI, década de 50 que surgiu tudo isso, as pessoas morreram como? Elas caíam, paravam de respirar e diziam morreu. Morreu. Aí depois veio ventilador mecânico, veio intubação. E existe outra definição de morte. Quando o cérebro para de funcionar, é igual a morte, legalmente, tudo isso. Então, para um familiar ver alguém no aparelho, o coração batendo e o médico disse morreu e desligou os aparelhos, é chocante. É verdade, é verdade. Porque, na verdade, o aparelho que está fazendo o coração bater, não que o coração esteja batendo. Isso, né? E eu costumo dizer para os pacientes que, filosoficamente, quando você olha a ciência evoluindo, definições novas surgiram e gerou crise moral, filosófica. Aí eu falo, esse terminalidade, hoje, está muito bem definido, mas se a gente pensa nisso da vida, é uma série de brigas, né? É mais que é verdade. E a anticoncepcional, é vida, não é vida. Então, eu falo, paciente, hoje, na ciência, a terminalidade está muito bem definida. Se o cérebro não funciona, o coração pode estar batendo e tal, não há possibilidade científica daquela vida retornar. E o médico diz, essa paciente morreu, ele pode preencher o atestado de óbito e ele vai desligar os aparelhos. Mas existe uma série de critérios. E o Brasil é um dos mais rigorosos do mundo. Até porque já houve escândalo aqui disso, né? São pontuais, mas já existiram. Tanto que a equipe de transplante não pode estar junto nessa equipe que define, né? Que define a morte, né? Tem que ser mais de um médico avaliando. Tem uma série de regras e o Brasil é um dos mais rígidos do mundo. É, e só para ilustrar também, para a igreja a morte é considerada quando parou o cérebro. O cérebro parou, então, que a gente considera a morte mesmo. Doutor, ainda dá tempo para aproveitar aqui. A questão do... A gente podia chamar que o cuidado dos paliativos é a gente dar uma morte digna para a pessoa? Perfeito. Padre, para mim, eu falo com todo mundo assim. Infelizmente, o Brasil é uma desigualdade. Quem tem condições financeiras, quem tem acesso à saúde, vai ter o cuidado dos paliativos. Não há dúvida que é o melhor. Ele vai ter o suporte espiritual, que é essencial. Ele vai ter o suporte social. E ele vai interferir nesse conceito de terminalidade. E a família vai estar muito bem assistida. Eu brinco com meus pacientes. Eu boto em qualquer hospital do mundo, de ponta, se não vai ter o cuidado dos paliativos como uma grande área. Infelizmente, no SUS, apesar de 2018 o Ministério dizer que é essencial, a gente sabe que carece muito. E aí o paciente, às vezes, está perdido e fica em casa e a família sofre. Mas, sendo possível, busque essa ajuda dos cuidados paliativos, que, sem dúvida nenhuma, é o futuro, é a melhor forma de você adoecer e você ser cuidado nessa fase que todo mundo vai passar de terminalidade. Dá mais uma pergunta? Só mais uma pergunta? Doutor, a pessoa, de repente, ela pode ser colocada em cuidados paliativos sem que ela saiba? Por exemplo, a família fala, ah, eu não quero que você... Mas ela pode ser colocada? Hoje em dia, se ela está consciente, não. O médico vai conversar, né? Ou a questão muito da medicina, que nem o senhor... É o jeito de você falar, né? Como é que você vai conversar, como é que você vai falar. Tem palavras que há um preconceito muito grande do paciente. Mas, padre, é impressionante. Qualquer local, eu trabalho em hospital de ponta aqui em São Paulo. Não há essa possibilidade. A família aceita, o paciente aceita. O problema do Brasil é a falta de acesso. E o que o senhor disse, né? Muitas pessoas que entram no cuidado paliativo, elas passam a ter uma melhora até no seu dia a dia, diante das coisas que ela vai interessar. Eu, às vezes, falo assim, eu vou chamar a equipe, você conversa. Se você não quiser, não tem problema não, eu continuo acompanhando. Comigo, é como há uma relação muito intensa, a pessoa acha que você vai sair do caso, né? Você não vai estar mais acompanhando, você está passando a bola. Eu fiz, não, eu vou estar acompanhando. Mas vai ter alguém que vai fazer muito melhor do que eu faço, essa parte que você está precisando agora. Aí, depois da primeira conversa, ele se apaixona. Impressionante. Interessante, interessante. Gente, olha, doutor Júlio, eu vou dizer uma coisa. Como é bom falar com o senhor. Por isso que o pessoal se apaixona. Eu não queria deixar. O senhor nem nos cuidados paliativos, nem nos deixar embora, não. Eu queria agradecer mais uma vez o senhor. Muito obrigado. Obrigado mesmo, doutor. Obrigado. Essa maneira tão técnica, profunda, científica, mas ao mesmo tempo tão doce também de falar. É tão importante isso. Eu brinco, padre, que toda vez que a gente vai falar de medicina, a gente remota a igreja católica, sempre, hospital, tudo. E remota a filosofia. O senhor, pelo estudo, o senhor acaba que... É verdade. Porque a filosofia sempre buscou o sentido da vida, né? A vida, né? Os filósofos passam a vida perguntando por que que eu... Da onde eu vim, pra onde eu vou, por que que eu faço aqui o sentido da vida, né? Obrigado, doutor. E eu queria muito que você seguisse o doutor no Instagram, arroba Neurocirurgia BR. Gente, é muito importante ter uma palavra fundamentada, uma palavra realmente de peso como a do doutor, na sua vida, praquilo que você precisa, na medicina. Arroba Neurocirurgia BR. Ou então no canal do YouTube, que é o maior canal de Neurocirurgia do mundo. Pode se inscrever aí. Youtube.com barra Neurocirurgia BR, que é importante. Lá tem vídeos maravilhosos, olha, e passados pra gente dessa forma. Com essa profundidade, e eu vou dizer, com essa docilidade, né? Obrigado, doutor. Muito obrigado, viu? A gente vai encerrar o programa com o clipe Um Dia, da banda Rosa de Saron. Amanhã a gente encontra aqui no Bendita Hora, no Bendita Hora, pro Rosário da Vida, hein? Tô esperando você. Um dia.